Para pra pensar um pouco mais Para pra pensar um pouco mais Para pra pensar um pouco mais Prendi alguém na minha alma O âmbito de Deus é amigo de Natal Minha esperança, nossa esperança Prendi a tua graça, minha Oscar e mais Natal A reita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos o mal, amém É a vigésima primeira Romaria das Águas da Terra Acontecendo hoje, dia 16 de setembro de 2018 Filmando aqui Frei Gil Vander O tema das nascentes do São Francisco Às Terras da Justiça e o lema Cuidando da Mãe Terra e da Rima Água Matruz também sendo carregada aqui Na vigésima primeira Romaria São Francisco Patrono São Maria da Terra das Águas Amém Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria É a vigésima primeira Romaria das Águas da Terra Acontecendo aqui em Lagoa da Prata Hoje Hoje O dia Hoje Hoje Nós somos comuns, nós somos senhores Vou convidar, meus irmãos, a palavra é dois Serra-nos, a palavra é dois E o que Deus nos vai, e o que Deus nos vai ser Ele vai ser duas outras, valeu? Ele vai ser duas outras, valeu? Ele vai ser duas outras, valeu? Ele vai ser uma esperança, o que Deus nos vai, e o que Deus nos vai, e o que Deus nos vai? Maria do Rosário, Sãozinha, que maravilha Vinhentos pela Romaria das Águas da Terra E vocês aqui, né? Exatamente, as águas são nossa fonte de vida E o povo não necessita aqui, nós devemos viver a Romaria E as águas da terra que nos terá Já que nós vivemos, nós transmissamos as terras da ciência E a promessa do mundo, o que Deus nos vai, e o que Deus nos vai Então como foi dito, eu trabalho no Parque Nacional da Serra Canastra Fico aqui na região de São Roque de Minas E é onde abriga a nascente do São Francisco É um rio tão simbólico para o brasileiro Um rio que nasce aqui da nossa região e vai para o Nordeste, para as áreas mais secas desse país Então é uma região muito simbólica E essa cachoeira que está representada aqui na camiseta É a cachoeira Cascadampa, que pode ser visitada lá Então ela está protegida no parque E é um patrimônio isso Não é um patrimônio do governo não, é um patrimônio do povo É um patrimônio de todos E a reflexão que eu quero deixar É que a proteção, como está falando assim, ao meio ambiente É a nossa casa É a mãe terra, é a nossa mãe É uma proteção e o cuidado depende de cada um de nós Então não adianta o governo falar que o governo vai cuidar de tudo O governo tem que coletar o lixo, o governo tem que proteger, o governo tem que limpar Não, isso é responsabilidade nossa também De cada um de nós Aqui no caminho hoje, nós passamos, e quem pode reparar Quanto lixo ali nos mananciais de água, quanto lixo jogado Então se a gente fizer essa reflexão de cuidar melhor da nossa mãe De cuidar melhor Isso é uma coisa que não vai mais ser A gente tem que cuidar E água é vida A partir do momento que a gente não cuida da água Que a gente suja a nossa água Que a gente polui a nossa água Essa água deixa de ser vida Ela fica uma água que não tem que ser vendida Então a gente precisa tratar ela como vida E a terra como mãe, como está dizendo o lema E não é fácil não, tem que ter mudança Tem que ter mudança de comportamento Mudança de atitude para chegar a isso É um novo pensar A terra sem água, ela é estéreo A terra onde não tem água, ela não produz vida Então a gente precisa dessa vida E outra reflexão também que a gente tem que fazer Como a gente tem cuidado da nossa terra Nas propriedades rurais Tantas propriedades e o modo como a gente produz Hoje está se debatendo tanto O uso dos venenos, dos agrotóxicos Já que todos os agrotóxicos que são usados na produção Eles somem depois que eles são jogados nas plantas Vocês acham que essa quantidade de granteza Que é jogada nas lavouras Das grandes propriedades Eles simplesmente somem? Eles não são carregados para os rios Eles não voltam para as cidades Eles não voltam para os nossos filhos Então essa reflexão de como a gente produz De como a gente cuida É uma reflexão muito mais ampla E ela tem que sair daqui Ela tem que atingir outros lugares Ela tem que atingir toda a nossa sociedade Ela tem que ser uma reflexão ampla Sobre como a gente cuida da nossa terra Eu acho que hoje essa mensagem que eu queria deixar aqui Mais uma vez que eu agradeço Desejar que essa Romaria realmente se fortaleça E crie cada vez mais uma consciência crítica Do nosso papel Quanto povo no cuidado da nossa terra No cuidado da nossa água E de cobrar também daqueles que tem responsabilidade No poder público também fazer o seu papel A gente faz o nosso E o poder público também fazer o seu papel Eu agradeço As barragens das usinas inundam a terra O progresso é sem limite, teca a dor A tecnologia e a ciência são divinas Mas a inteligência é desumana e sem amor Deus fez o céu, fez a terra e o universo Deixou escritos os mandamentos, meu irmão Deus fez o homem pra cuidar da natureza Colher os frutos sem causar destruição Para pra pensar um pouco mais